E fala galerinha, a gente agora vai falar de saúde, sim, no verão o pessoal fica com muita tosse seca, né? Ar-condicionado, sujo, no trabalho, o pessoal já tá perguntando, já, mal comecei a live e já tão pedindo. Bem, pessoal, eu quero falar do Spectrus Mel, tá pessoal? É um mel concentrado com todo tipo de remédio que você precisa. Aqui eu tenho o mel, lógico, tem o selênio, vitamina C, zinco, alho, própolis, eucalipto, poejo, agrião e copaíba. Então, o que isso aqui faz? Tira toda a sua alergia, aquela tosse catarrada, a tosse seca também, aquela tosse insuportável, dores, porque o alho, ele também é um anti-inflamatório, né, natural. Então, ele tem a copaíba, o zinco, que vai potencializar todo esse sistema, seu sistema imunológico. Então, pra dor, febre, você que tá com tosse, problema pulmonar, tá, infecção, então não entre logo no antibiótico. Você pode usar o Spectrus Mel, aquela tosse que você não consegue despedir aquele catar, então isso aqui vai servir asma, bronquite, né, então às vezes o seu filhinho, você tem que correr pro hospital com ele, não precisa, tá, basta apenas tanto você e ele tomar duas colheres de sopa, tá, de doze em doze, ou seja, então é uma colher de sopa grande pela manhã e à noite, pessoal, e resolve sim. Então, tô te falando do Spectrus Mel, Spectrus Mel, no caso, medalhinho Spectrus. Bem, você pode fazer um pedido, calma aí, galerinha, vou atender vocês aí, você pode fazer, pessoal, tá tudo já pedindo quanto é o preço dele. Bem, você pode encomendar comigo através do 21 Rio de Janeiro, que é do WhatsApp, 987-925-592, 21 Rio de Janeiro, 987-925-592, e eu entrego aí na sua casa, valeu? Maurício da Farmácia, Flamengo, Rio de Janeiro, só pessoas do Rio de Janeiro, tá, galerinha? Um abraço! E aí E aí E aí